Um dia, eu quero proclamar o Teu amor E se adoro no mundo que Tu és, Senhor, Salvador Todas as danças se voltaram a Ti Quero ver a luz da fraternidade Quero ver o mundo mais igual E contigo maior Quero ver a paz reinar a mim Para que eu veja o mundo ver melhor Onde haja fé e amor, onde a esperança Vamos invocar a santíssima trinidade Trazando em nosso peito o Senhor da Cristo Agradecer, bendizer e adorar Te adorar, Senhor Este índio de aboimento E se meio a minha coração Eu vim esquecer de Ti Jesus Ponte de misericórdia que já tem luz Jesus 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 Quando faltei à missa Eu fugia de mim Eu sei da minha missa E falocia, perdi a Jesus É sempre que nos vê Nos olhos da luz